Uma floresta plantada, o limite de erro costuma ser menor, porque normalmente uma floresta plantada, por ser uma única espécie, os dados são mais homogêneos. Então o limite de erro é menor, o inventário fica como o que mais preciso. Então eu vou até colocar aqui, uma floresta plantada, o limite de erro costuma ser menor, pois há mais homogeneidade dos dados. Pode haver fontes de variação? Sim, pode. Eu, por exemplo, já peguei vários inventários em floresta plantada, que tinha ali como fontes de variação dos dados, diferentes idades. Então um talhão aqui tinha 10 anos de idade, o talhão logo do lado tinha 12 anos de idade, então isso gerava ali uma diferença nos dados. Já teve casos em que eu peguei em inventário, em que uma área foi plantada com clone, outra com semente, então isso também gera uma variação de dados. A proximidade com floresta nativa e dentro da floresta nativa tinha uma nascente, isso também gerou uma fonte de variação dos dados, tá bom? Então cada caso é um caso, mas de maneira geral, numa floresta plantada as variações de dados são menores, tá? Então procure verificar aí se a quantidade de parcelas que você está instalando na floresta plantada seja suficiente, mas por via de regra é mais tranquilo nesse sentido, tá? Já numa floresta nativa, tá? O limite de erro costuma ser maior, tá? Por conta da heterogeneidade dos dados numa floresta nativa, né? Você não tem o controle ali, por ser uma floresta nativa, você não tem o controle de saber se naquela área você consegue fazer com que ali tenha mais dados ou menos dados, é o que tiver ali você vai medir, tá? Então dependendo do caso, tá? Numa floresta nativa há necessidade de se estratificar, tá? E aí numa floresta nativa você faz então a estratificação do inventário, ou seja, você faz como que a subdivisão em áreas de acordo com a variação dos dados, tá? Então você imagina uma floresta nativa, que na área A, vou chamar aqui, na área A, você tem ali uma alta quantidade de volume e na área B você tem uma menor quantidade de volume. Se você fizer tudo como se fosse um único inventário, isso vai gerar uma variação muito grande dos dados. Por outro lado, se você estratificar, dentro da área A a variação dos dados vai ser menor e dentro da área B a variação dos dados também vai ser menor, ou seja, você está estratificando, então você está diminuindo a variação dos dados, consequentemente você vai precisar instalar menos parcelas em campo, tá bom? E aí nesse caso de floresta nativa, dependendo da situação, isso pode ser necessário, ok? E aí E aí E aí